É isso aí amigo, acabou o primeiro tempo para Serra Branca e Pitombeira 1, nós estamos aqui com o Evandro, trouxe a sua equipe em busca de 3.1, mas assim até o presente momento que foi jogado o primeiro tempo, e está 0 para Serra Branca e 0 para Pitombeira. Evandro, a sua equipe chegou fazendo dois gols, mas foi anulada, fez um golzinho, mas foi anulado, e teve outro gol na hora de bater, o juiz apitou, e o que você acha do futebol que você trouxe hoje no seu time, você trouxe hoje contra Serra Branca, está jogando muito bem ou está deixando a desejar alguma coisa que não saiu o gol ainda? Não, tudo a gente está jogando muito bem, agora está faltando aquele momento de chegar e bater o gol, né? Chegando bem. Você foi para o vestiário, teve uma conversa, trouxe a mesma equipe que jogou o primeiro tempo, ou você vai voltar com jogadores novos assim para sair daqui com a vitória? Não, vou deixar o time que está, aí vou ver o que é melhor, vou fazer, né? Fazer algumas mudanças, né? Essa é a palavra de Evandro, técnico da equipe da Pitombeira, que volta para o segundo tempo com a mesma equipe sem substituição.